Fala galera, fui mesmo com o Chico Falitro, dessa vez, para o vídeo pra vocês, muito divertido de Bad Wars, galera Hoje estamos aqui já, né, no Bad Wars aqui, muito legal, que no caso é o minigame que todo mundo já tá conhecendo, né Porque é um minigame bem famoso agora, né, porque, olha só, todo mundo começou a jogar agora o Bad Wars, né E vem, basicamente, é tipo o Egg Wars, só que a diferença é que tem essa cama aqui, ó, bonitinha aqui, no lugar do ovo, né E, além disso, temos uma coisa aqui, que é extremamente nova, que no caso é este village aqui, muito legal e divertido É, que basicamente ele dá upgrade nas coisas, né, tipo, ele pode dar sharpens, ele pode dar, é, race, né, que é velocidade de bater, tá, 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 bate rapidão E, é, ele pode dar, é, proteção, né, sim, pode dar várias coisas muito legais aqui, coisas diferentes, pode upar várias coisas Isso daí é uma coisa que, vamos dizer assim, é meio diferente do que o Egg Wars, né, porque o Egg Wars não existe isso E aí também, aqui não tem como a gente evoluir o nosso gerador, porque aqui é meio que só, sei lá, fica dropando aqui, a gente fica chocando aqui, ó Aí fica nascendo os ferros aqui, né, e, bem, basicamente é assim que funciona aqui, né, a situação Aqui é um pouquinho diferente do normal, mas a gente tem que se acostumar, né Tá, eu já vou por aquela ideia ali, porque ali da diamante O diamante que faz É a gente poder evoluir as coisas, né Isso é uma coisa muito legal e bacana, né Então vamos para lá, conseguir opar As nossas coisas aqui, ficar mais poderoso, mais forte E detonar todo mundo, certo Ah, tá, é pra cá, né, beleza Vamos ir correndo pra cá, correndo, corre, corre, corre Corre, 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 corre Ah, chega, 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 chega logo Ah, ah, beleza Cheguei, aí sim, rapaz Certo, vamos pegar aqui diamante, quatro diamantes Já é o bastante pra gente evoluir umas coisas meio loucas, hein Rapaz, aí sim, moleque do céu Muito bom, certo Ah, vamos chegar aqui já e já evoluir Nosso sharpness e ficar com uma espada Afiação 1 Nossa, muito top, já estamos com uma espada Muito poderosa aqui, para combater Todo mundo e acabar com raça de todos Os seres humanos na face da terra Certo Tá, é, vamos pegar aqui esse diamante Isso aqui, já partir pro meio aqui, ruxar pro meio Pra todo mundo É, é, não pegar aqui as esmeraldas Porque a esmeralda, ela compra Coisas de diamante, tipo Ah, uma calça de diamante Uma espada de diamante Todas as coisas muito legais Ela compra O esmeralda é mais importante É uma das, na verdade, né Se for pensar O mais importante é o diamante, né, amiguinho Pera aí, vamos pegar aqui as nossas esmeralditas, né Pra, é, ninguém coletar a lugar de mim, né Porque só eu posso coletar a esmeralda Rapaz, é mesmo essa esmeralda aqui, rapaz Eu comprei Ah, meu Deus do céu Certo, vamos pegar mais esmeralda aqui Pra gente voltar pra nossa ilha E acontecer o quê? A gente colocar obsidian Porque é muito importante Pra ninguém quebrar A nosso, é, a nossa cama, né Porque senão vai que alguém, eu chego lá E alguém quebrou minha cama Aí eu fico bolado, galera Fico bolado Eu fico, tipo Que cocô isso aí, rapaz Certo Aí eu vou xingar todo mundo de ovelha Falar só ovelha Só ovelha Certo Ah, a nossa ilha Se eu não me engano É a branca Certo, é a branca Certo, vamos para lá agora Ah, aliás Vamos ir muito rápido Vamos, vai Mete o pé, mete o pé, rapaz Mete o pé Vamos, corre, corre Corre, corre Cheguei aqui Beleza, estou chegando E aí eu vou pegar mais diamantes aqui Para mim ficar mais poderoso ainda Certo Olha, mais quatro diamantes Certo, agora estamos bons, rapaz Aí sim Certo Vamos chegar aqui Chegamos, beleza Agora vamos comprar Primeiramente A nossa linda Zin Dobisiana Certo Agora vamos aqui comprar Alguma coisa boa Para a gente usar Acho que eu vou comprar Protections E aí eu compro Esse negócio Ou seja, agora a gente tem Haste e Protection Nossa, comprei duas coisas Ai, nossa, pera aí Tá Comprei duas coisas Muito OP Muito legais Beleza Certo Comprei o obsidiano agora E esse daqui vai me ajudar Para caramba, galera Para caramba Porque a obsidiano É muito poderosa E difícil de quebrar, galera Só quem tem É Picareta de diamante Pode quebrar esse negócio Então Vamos colocar aqui E colocar aqui Certo E galera Olha só Caso você queira um Egg Wars Ou mais um Bad Wars É só você falar no comentário Que é para mim saber Se você quer ou não quer É Eu gosto de gravar os dois Só que Aí depende de vocês Querer ou não Algum dos dois Então é só falar no comentário Você prefere Ah, mas já era que tinha alguém aqui Tá Você prefere Bad Wars Ou Egg Wars Tá É Vai dar sua decisão aí Talvez aí Vamos lá, gente Vamos botar aí no comentário Para mim saber Quem quer Egg Wars Digita um aí E quem quer Bad Wars Digita dois Beleza Ó, Egg Wars Um Bad Wars Dois Beleza Certo Ai, eu não tô Clicando esse botão toda hora Caramba Certo Tá É Vamos agora comprar bloco aqui Porque o bloco tá meio escasso Para nós agora, né Certo Vamos comprar agora Minha espadinha de De ferrito Agora nós temos uma espadinha Poderosa Certo Ah Vou comprar agora Vou comprar É Ah Eu vou comprar isso aqui, ó Deixa eu ver Comprar uma picaretinha Só que eu tenho que pensar Certinho Que eu vou comprar Picaretinha Essa aqui baratinha mesmo Tá Eu acho que eu vou comprar Uma tesoura também Porque todo mundo deve estar com É Lá na Na cama Tá Afinal falando isso Deixa eu só cobrir ela aqui Para os outros pensarem que não tem Obesidiana E vir pra cá E tentar quebrar Só que aí eles vão ver E vão falar Ô meu Deus Tem muita É Obesidiana aqui Socorro Eles vão embora Aí sim Boa estratégia Certo Tá colocado aqui em volta Todinho Que bom Isso é uma coisa muito ótima Certo Agora vamos aqui Agora Pegar mais Ferritos E aí eu vou pra outra ilha lá Acabar com todo mundo Porque dessa vez Eu vou ganhar Eu tenho certeza disso Porque eu tô Tô botando fé em mim Tô botando fé em mim mesmo Rapaz Certo Comprei aqui minha tesourita E vamos lá para o Meito Para ganhar este negocinho Né Vamos lá para o Meio Vamos lá para o Meio Calma Se tiver Bastante Diamante aqui Aí eu volto Acho que eu vou voltar Para colocar ali Diamante para mim conseguir Acho que Protection 2 Eu acho Protection 2 Aí vamos ficar Mais poderosos ainda Isso daí é muito bom Tá Protection 2 Agora temos Protection 2 Armadura Isso daí é uma coisa Muito legal e boa Né O que eu posso fazer agora Eu posso tentar Tá Vou pegar mais Diamante aqui E partir para o Meio agora Vou ver quem está lá E qual ele é bom para mim matar primeiro Né Ah tem um cara aqui Vou pegar ele Vou pegar ele Vem cá rapaz Vem cá Vou te pegar Vou te pegar Falou amiguinho Falou E tchau amiguito Certo eu acho que vou para ele a dele Vou para ele a dele agora rapaz Vou para ele a dele rapaz Vamos lá Vamos lá Chegando Ah Ah ele não tem É cama mais Que caramba rapaz Cara É ruim Tá O amarelo está morto também A gente não tem Para cá não tem mais nada Para a gente pegar Beleza Vamos um pouquinho para cá agora E pensar o que eu posso fazer Tá Vamos por aqui Pegar mais Esmeralda Porque aí eu posso comprar coisas de diamantes Aí eu vou ficar muito mais poderoso Né Certo Peguei mais uma Esmeraldinha E aí eu vejo se tem alguém por aqui Para mim matar já direto Para ele não pegar as Esmeraldas Só eu posso pegar a Esmeralda Porque pelo que eu estou vendo aqui Tem gente andando pegando Esmeralda Eu não estou gostando disso Não estou gostando Porque tem pouca Esmeralda aqui Certo Ah Tá Os que tem para mim destruir ainda É a rosa E o azul Certo Então vamos para o rosa né O rosa é uma boa para a gente matar primeiro né Ah Eu acho que vou para lá mesmo Tá Hum Nossa Eu estou meio doentinho ainda Eu já estou meio bem melhor Do que eu estava antes Mas agora eu estou Minha nariz ainda está topinho Topinho Tanto que você pode até perceber Minha voz um pouquinho estranha Pera aí Bom então galera Voltamos aqui né É porque eu fui dar uma soadinha Porque pelo amor de Deus Estou tudo ferrado né Estou tudo ferrado aqui E o meu áudio está O que aconteceu aqui Pera aí Ah tá Voltou Desculpa É que eu tinha baixado aqui o áudio Sem querer Certo Agora É Já que eu matei o carinha aqui E eu vi que tem mais um carinha aqui Eu estou ligado Porque eu vi barulho Não que eu vi barulho Eu vi Nick eu acho Eu não lembro Certo Ah Tá eu tenho que ir para ele de volta Minha branca aqui Minha branquela rapaz Branquela Pera aí Vamos aqui Pegar aqui E Ah não 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 Beleza A rosa não é o que eu estou pensando Tá Achei que a rosa estava indo para a minha ilha Eu já fiquei meio bravo Que eu fiquei tipo O que é que está acontecendo Nossa Ela é meio burrinha né Agora que eu pensei Se ela quisesse ter destruído Minha cama né Ela já poderia ter destruído Porque né gente Olha ela Muito fritinha minha Minha dela ali E se ela quisesse Ela poderia ter destruído né Aí se não destruiu Eu não sei porque ela não fez isso Eu acho que ela é uma pessoa caridosa Uma pessoa bondosa Certo Vamos ir para a ilha dela então Se ela não quer destruir o meu ovo Meu ovo Eu me confundo de vez em quando galera A minha cama Eu vou destruir a cama dela então Beleza Eu vou pegar aqui Hum Certo Parece que ela acabou de voltar Isso daí é uma coisa meio ruim Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver ela está ali ainda Está lá O problema é que eu não tenho mais lã para mim pegar né Tá eu tenho que pegar a lã agora Vamos ir para cá Nossa aliás eu falei muito errado né Eu falei É Não tem mais lã para eu me pegar Tá Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui uma nova proteçãozinha Eu tenho 18 diamantes Salve moleque do céu Moleque brabo rapaz Meu Deus do céu Aí sim moleque Meu Deus do céu Muito bom Muito bom Tá eu vou comprar minha picareta de diamante E aí eu vou comprar a minha espadinha de diamante E aí eu vou colocar essa minha espadinha aqui Enferrujadinha aqui E aí eu fico com esse negócio aqui E aí o que vai acontecer Eu vou pegar e comprar uma armadurita bonitinha Ai Falta Falta um Ai meu Deus do céu Falta uma esmeralda para mim conseguir comprar a minha armadura de diamante E aí eu vou ficar muito mais poderoso do que eu já estou agora Certo Ele está querendo vir para cá Só que eu vou ter que pegar uma esmeralda ali Para mim comprar a minha armadurinha né Pelo menos se ele for vir aqui eu vou matar ele aqui Claramente né Porque eu estou mais poderoso que ele né Certo Vamos pegar aqui essa esmeraldinha E já vazar para a nossa ilha lá Porque esse cara safadinho Ele não pode Ele não pode galera Ele não pode Você não pode menino Você não pode Você não pode rapaz Você não pode rapaz Sai daqui Sai daqui Sai daqui rapaz Sai daqui Sai daqui Ah rapaz Você é muito safadinho hein galera Você é muito safadinho rapaz Moleque do céu Vou ter que dar um jeito de pegar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem cá 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 Matei 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 moleque Aí sim Certo Vamos ir para a ilha dele ali agora Já que ele é um cara safadinho Já que ele é um cara safadinho né Deixa eu não comprei bloco Não comprei bloco Deixa quieto né Nossa gente Eu poderia ter ganhado já Meu Deus do céu Eu não tinha ganhado Porque tem o azul ainda né Nossa Eu não tinha percebido isso Meu Deus do céu Eu não tinha visto Mas tem mais uma ainda Eu achei que só tinha eu agora Tá eu vou comprar minha armadurinha Tá bonitinha aqui Pra ele ficar mais poderoso E eu quero ver se eu quero peitar eu agora Peita eu vai rapaz Peita eu Porque eu tô poderoso Rapaz do céu Eu tô muito poderoso Certo Eu vou ver aqui O que eu posso pegar agora Pegar É Ai Não poderia ter comprado isso Ai meu Deus do céu Eu preciso de um negócio aqui Eu comprei Uma outra coisa Eu precisava de um arco né Porque o arco é importante Para a nossa vitória Ai sim moleque Ai sim Certo Eu vou comprar Esses blocos aqui Já Comprei Já Agora eu vou para a ilha Daquele cara ali Safadinha E ai eu vou matar ele Sai daqui Sai daqui Eu tenho que fugir dele Porque ele é um cara esperto Rapaz Ele é um cara esperto Você é esperto Rapaz Você é esperto Mas você não ganha Não é esperto que eu não é Vem cá rapaz Vem cá Vem cá Peita eu Peita eu Vai Peita eu Vem cá Moleque Sai daqui Sai 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 daqui Sai daqui Sai Meu Deus do céu Fica muito perigoso Sai daqui Sai Sai Eu dei duas Nossa eu dei dois hits nele aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que dar mais um hit Mais um hit Mais um hit Tá ele caiu Beleza Agora é hora Para ir a dele E matar ele Né safadinho Agora é a sua hora De você falecer Meu amiguinho Tchau Peraí Peraí Vamos vazar E pegar Este cara Ai meu Deus Tá Colocar aqui Quebrei a caminha dele Meu amiguinho Falou Amiguinho Falou Amiguinho Falou Amiguinho Falou Tchau Uh moleque Já estamos quase ganhando Já isso daí é uma coisa muito legal Importante Para nós ganhar Já matamos o rosa E falta só este azuladinho Né galera Falta um azulado aí Que ele está ali na ilha dele Resistindo A meu poder Inimaginável Inimaginável Certo Agora eu vou comprar aqui Minha proteção Muito boladona Essa daqui E aí Nossa agora eu tenho P4 galera P4 Sério Nossa moleque Agora eu estou bom Agora eu estou bom rapaz Tá Eu vou esperar mais um pouquinho Para eu pegar o segundo arco ali Aí eu vou ficar mais bolado ainda Né Apesar não Eu vou comprar o arco normal mesmo Porque aí eu compro flecha Porque a flecha é comprada com ouro também Isso é um problema muito bruto galera Um problema muito bruto Eu não gostei disso não Mas beleza 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 Vou comprar aqui E dá para eu comprar um iron golem Olha que coisa linda Olha o iron golem galera Eu vou dar o nome dele de Billy O nome do nosso iron golem de hoje Vai se chamar Billy Billy proteja a nossa ilha Com a sua vida Beleza Certo Eu estou indo Certo Eu sou seu capitão Então cuide muito bem da ilha Tá É Tá Eu preciso de mais um ouro Eu precisava de mais um ouro Cadê ouro Quero ouro rapaz Quero ouro Quero ouro Ai meu Deus do céu Quero mais um ouro Para eu comprar mais uma Marçazinha dourada rapaz Marçazinha dourada Tá Eu vou deixar esse ferro aqui Para depois voltar aqui Vai que precisa Não sei Não sei Tá mais um ouro Vou comprar mais uma Marçazinha douradinha Certo A falar nisso É Quanto que é para eu comprar essa bolinha aqui Quarenta Deixa quieto o ouro Vem cá Quer dizer ferrinho E vamos comprar esta bolita de fogo Certo galera Essa bola de fogo Você pode ter certeza Que vai salvar nossa vida Pode ter certeza disso E eu vou fazer Ela salvar nossa vida Com o poder dela Eu sou militar Nitro dos craft Certo Ai meu Deus Espera aí Vamos colocar aqui Este diamante E aí eu vou para a ilha Do azuladinho O azulado Eu vou acabar com a raça dele E ganhar este jogo Para vocês galera Em homenagem a vocês Eu vou ganhar esta partida Vocês podem ter certeza disso Certo Eu não tenho mais nada para comprar Então nem vou pegar a esmeralda Porque eu tenho muita coisa para comprar Eu comprei tudo já Que eu poderia ter comprado Tá Aparentemente Aparentemente Aquela ali é a ilha do azul Agora eu tenho que saber Onde está o cara azul Porque se ele estiver Indo para a minha ilha Isso daí é um grande problema Porque ele vai querer me matar Isso daí é uma coisa ruim galera É sério Morrer é uma coisa ruim Então Isso não é bom Isso não é bom Só te falo isso Só te falo isso rapaz Só te falo isso rapaz Só te falo isso rapaz Só daqui Aqui Peita eu Peita eu rapaz Peita eu Rapaz do céu Tá Agora cadê Este vagabundinho Cadê este vagabundinho Pera Eu tenho que encontrar ele agora Rapaz Eu tenho que encontrar ele agora Essa bolinha de fogo Que vai me salvar ainda Eu estou falando sério Certo Aparentemente Eu acho que ele vai estar no meio Porque o meio é o lugar Que todo mundo gosta de ficar Filha da mãe Ele destruiu o nosso negócio Que para pilantra Meu Deus do céu Ele destruiu o nosso negócio Beleza rapaz Beleza É assim que funfa É assim que funfa Então aqui é homem para homem Rapaz Quem morrer morreu É assim que funciona agora Certo Agora cadê Cadê ele Ele está na minha ilha Será É difícil galera Calma aí Onde que ele está Na minha ilha Ele não está Eu acho Porque eu não estou vendo ele lá Caraca Eu estou meio confuso agora Pera aí Cadê ele Eu tenho um bússola Ah eu tenho um bússola Compaz Aparentemente Ele está Ou na ilha dele Ou ele está no meio Deve estar em algum dos dois E aparentemente Está no meio Então eu vou pegar ele aqui no meio Rapaz Aqui mesmo que eu vou pegar Esse cara de porrada Rapaz É agora menino Você vai levar porrada aqui Vai levar Tapa na cara Rapaz Beleza Ah ele está na ilha dele Será ele está na ilha dele É isso mesmo É isso mesmo rapaz Aham Muito interessante Aí sim menino Beleza Vamos correr para cá Correndo 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 Pela floresta Eu vou matar ele Tá certo Cheguei Tá Agora cadê Esse cara Aparentemente É pra Ué Não dá pra quebrar o bloco Certo Então eu acho Que ele vai estar Aqui em cima Aonde que ele está Este é um problema Muito bruto Que eu não sei onde ele está agora O cara está fugindo de mim Rapaz Está fugindo de mim Está fugindo de mim Rapaz Está ligado que Fugir do nitro dos craft Não é uma boa ideia Tá mas Cadê ele Será que ele está Composando invisibilidade Está falando que Está pra lá Deve ter uma coisa Filha da mãe Eu perdi por Um motivo tão besta Ah Meu Deus do céu galera Mas pessoal Vamos ver onde ele estava Que eu queria saber Ué ele estava no meio Ué deve ter empurrado Minha bússola Não é possível galera Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo Já deixa o seu like aí Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou Eu não ganhei Mas eu prometo na próxima ganhar Beleza E tchau Fui